Eu queria perguntar para o Carl Agut, ele falando a respeito de quando o carro dele lá foi bombardeado e tal. E a gente acompanha, vai vendo notícias que vão saindo a respeito de recrutamento, né? O Putin recrutou prisioneiros com crime grave, assassino e tudo mais. Você acha que mesmo que lá com coletinho e tudo mais, esse ataque foi para essa parte? Porque assim, os militares eles têm instrução. Agora, eu não sei como funciona esses caras aí que são prisioneiros e os caras põem na linha de frente aí. Você acha que foi algum desses grupos paramilitar ou foi porque eles estão autorizados a atacar quem estiver pela frente? Muito bem lembrado, Morgado. Por exemplo, o Putin e o Evgeny Prigoz, que é o líder do grupo mercenário Wagner, eles ainda vão nas prisões e recrutam os presos. Falam, ó, vai lá lutar. Se você conseguir sobreviver seis meses, você tem a sua pena perdoada. Mas se você desistir no meio, você vai ser executado. Então, eles mandam essas pessoas como bucha de canhão, literalmente. Eles dão uma arma leve, que no caso da guerra, a arma leve é um fuzil. Você dá um fuzil, você dá talvez um lançador de rojão e fala, avança, vai pra cima da trincheira do inimigo. Sem apoio de artilharia, sem apoio de tanque, é literalmente a bucha de canhão. Então, esses caras vão lá pra matar ou morrer. Eles não estão preocupados quem é civil, quem é militar. Mas, em linhas gerais, não há punição no exército russo pra quem faz esse tipo de atrocidades contra civis. A pessoa não é punida, a pessoa não é punida contra tribunais internacionais. Nesse meu caso, eles usaram morteiros pesados. A gente usava coletes à prova de balas, até posso mostrar pra vocês aqui. A gente usava... Olha isso, caramba. Mas isso daqui, contra o morteiro, isso daqui não faz nada. Exato. Se fosse uma faca quente na manteiga. E eles não estavam nem preocupados. Eles viram lá que era imprensa, que era um carro civil, e bombardearam a si mesmo. Caramba, é muito louco isso daí, porque a gente viu, você citou o Wagner, e há um tempo atrás eles meio que se rebelaram contra... O Putin. Queria saber a opinião de vocês, porque a gente ficou meio avulso, né? Está contra o Putin, depois não está mais. O que aconteceu de fato e por que foi contornada essa situação aí? E por onde anda Prigozim, pelo amor de Deus? Isso mostra uma fratura muito grande dentro das tropas russas. Você vê, por um lado, por que o Prigozim, que é esse líder mercenário, por que ele pegou 8 mil homens e tentou invadir a Rússia, tentou chegar no Kremlin? Porque ele achou que ele teria apoio de outros generais, como, por exemplo, o general Surovkin. São vários nomes em russos aí, mas ele achou que ele poderia fazer aí uma sublevação, uma revolta, e que outros generais o apoiariam, e ele eventualmente poderia até substituir o ministro da defesa. Deu uma cortada aqui, mas nós continuamos aqui. Eu seguro daqui. Segura. Manda aí. É o seguinte, a gente tem que entender o que é esse grupo Wagner. É um grupo paramilitar, mas se a gente quiser uma letra mais crua, eles são mercenários. O que, na lei da Rússia, não é nada ilegal. É um grupo de ex-militares, pessoas que foram contratadas e que vão fazer ações de guerra por dinheiro, por contratos. Eu vou pegar uma palavra aí do que o Kawaguchi usou, porque às vezes os exércitos, eles querem deixar a sua pegada, mas eles não querem deixar o seu DNA. E às vezes o jogo tem que ser meio sujo. A gente não pode comparar a guerra de hoje com outros conflitos que a gente sabe de cor. Primeira, Segunda Guerra. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Por causa de tecnologia. Então não dá para a Rússia, nem para a Ucrânia, dizer hum, atingimos um hospital, uma escola, uma enfermaria, uma estrada, sem querer. Pegamos uma zona residencial e não sabíamos quem era. É possível? É possível. Mas é muito pouco provável que isso seja verdade. Mas às vezes é preciso fazer isso por alguma situação no palco de guerra. Até para afugentar a população que esteja ali no meio e eles precisam passar com a infantaria. Então esses grupos mercenários fazem, entre aspas, esse trabalho sujo. E não são punidos, porque depois eles não estão dentro do espectro da lei. É muito curioso, por exemplo, o grupo Wagner, onde que ele está registrado? Onde que está o CNPJ do grupo Wagner? Exato. Na Argentina. Caramba. Então se precisar de uma ação... Na Argentina. Então se precisar de uma ação... Cara faz qualquer negócio. Então se isso for levado... Na mão, calcinha no chão. Se isso for levado a um tribunal russo, o que muito dificilmente vai acontecer, mas suponhamos que isso aconteça. Olha que louco. Você tem uma situação internacional. E não é o único grupo mercenário que está baseado em outros países e fazendo ações ali... E o que aconteceu com esse lance dessa reviravolta? Que eles estavam indo em direção ao Kremlin, depois deu uma reviravolta, falando... Não, estamos juntos de novo. O que de fato eles queriam fazer? Derrubar o Putin? Alguém talvez chegou, como é mercenário, vou te dar um dinheiro, derruba esse cara de lá. O que você acha que aconteceu ali? Essa frase, né? Com sujeito, verbo e predicado, ninguém sabe exatamente. Mas a gente que analisa esse palco de guerra quase que diariamente, o Kauaguchi na essa lista, o Prigozim que aparece aí nas imagens para quem está nos assistindo pelas plataformas, é o seguinte, ele falou, eu estou marchando em direção a Moscou, mas ele jamais levantou a voz contra o presidente Vladimir Putin. Ele tinha dois alvos, mas que faziam parte do núcleo duro dessa administração de guerra, que era o ministro da Defesa e o chefe, o comandante-geral das Forças Armadas. Ele fazia duras críticas, dizendo, nós, russos, não estamos vencendo essa guerra por causa desses dois elementos, o ministro da Defesa e o general-chefe das Forças Armadas. Era contra eles... Queria puxar o tapete. Queria puxar o tapete. Mas não ganhou muito corpo isso. Sumiu também. Viraram 48 horas de muita tensão na Rússia, pode ser que esses mercenários, bem treinados, bem armados, bem equipados, cheguem aqui na capital. Mas no meio do caminho, houve uma conversa, que para o padrão Vladimir Putin seria impensável, houve um acordo, que eles se deslocariam para Belarus, de novo esse aliado importante ali nesse palco de guerra, mas também o Perigozinho já foi visto em São Petersburgo de novo, já foi visto em Moscou de novo, supostamente ele teria que estar exilado diante desse acordo em Belarus. Mas parece que ele tem livre trânsito ainda dentro da Lúcia.